Se vocês abrirem a sua wallet, né? Se vocês abrirem a sua wallet, Lightning Network, e mandar um Satoshi pra esse endereço, tipo abrir a Blue Wallet ou abrir a sua Zibidi e mandar pra manda.satz.edios.com eu vou receber esse Satz, tá? Pô, Ed, mas você criou o endereço aí no edios.com? Foi, foi no edios.com. Criei um endereço Lightning sem precisar colocar um servidor no ar sem precisar instalar server nenhum e sem pagar nada pra ninguém. E como que isso foi? Que magia é essa? Que magia é essa, né? Que magia é essa? É isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Você que tem um domínio, qualquer, tá? Você tem um domínio seu e você quer criar um endereço Lightning pra você poder receber Satoshi no seu domínio ao invés de utilizar lá o edios.com.br arroba zibidi.gg Se eu não quero usar o deles e quero criar o meu tá aí, ó criei o manda.satz manda.satz.edios.com Né? Então, tá aí como que isso foi feito? Olha só que legal eu tava procurando ontem porque eu ia instalar um servidor de de Lightning Address no Node no Node que eu instalei então já que o Node tá no ar eu ia criar um servidorzinho e colocar um servidor de endereço Lightning no ar lá pra ficar funcionando porque aí eu ia criar no edios mesmo, né? ia criar, sei lá manda.satz.satz.edios alguma coisa assim aí procurando, procurando, procurando procurando eu achei esta página esta página ó, tem uma página que chama Lightning Address deixa eu achar ela aqui, ó Lightning Address deixa eu abrir ela aqui, ó esta página ela mostra por exemplo diversos serviços onde você pode ter o seu domínio o seu o seu endereço Lightning tipo seu nome arroba ln.chips coin corner coin corner é dose, né? em português fica zoado, né? fbtc sei lá, né? get albi pega o albi wallet of satoshi spark wallet e tal e aí tem diversos serviços onde você pode criar então a zib de cria btc pay no servidor lá cria bit refill dá pra pagar dá pra criar com lx lntx bot um monte aqui nesse site que é o lightningaddress.com mas eu não queria criar no dos caras eu queria criar um no domínio edios.com aí aqui tem informações lá no finalzinho algumas plataformas inclusive código pra você subir o servidor set dress é um servidorzinho pra fazer isso lnmi é um servidorzinho pra fazer isso tal e aí um desses serviços que eles mostram aqui é o bridge address que é esse cara aqui o bridge address como que funciona o bridge address você vai apontar o seu dns pro dns deles vai fazer um cname lá apontar pro dns deles eu vou mostrar por exemplo no meu no meu é go daddy como que faz isso não é de os mesmo tá se você tem um servidor da lightning tudo isso aqui você precisa instalar tá servidor da lightning você tem rodando tem então você pode apontar ele direto pro seu servidor da lightning você tem um servidor eclair tem aponta pro seu servidor eclair tem servidor da core lightning lá da blockstream tem que instalar o servidor dos caras pra deixar rodando ah tá utilizando o servidor chamado comando tem o sparco o comando tem lnpay tem tem lnbits tem mas é aqui que tá o pulo do gato o lnbits eles colocaram um servidor da lnbits gratuito na internet que é o mesmo servidor que eu uso pra fazer os sorteios de bitcoin todos os dias eu tô usando é um servidor da lnbits eu crio lá o qrcode e todos os dias eu coloco lá pra você poder sacar então isso tá online e tem você pode tem suas limitações mas você pode criar isso gratuitamente pra você e pra criar sua conta na lnbits ela é tão simples quanto isso aqui ó entrou em legend.lnbits.com aí você coloca o nome da wallet né beleza e add wallet quando eu adiciono a wallet ele cria um link pra essa wallet esse link eu guardo nos meus favoritos não tem presta atenção não tem senha não tem nada tá o link ele é mais ou menos assim ó tá então presta atenção quem tem esse link tem acesso a sua wallet de satoshis tá mas você tem que divulgar se você não divulgar esse link zero problema o problema é divulgar esse link divulgou o link qualquer um entra e tem acesso diretamente a esta página específica então o que você faz você vai entrar lá em legend você vai entrar em legend.lnbits.com tá o link na tela de novo vai criar a sua wallet lá no site dos caras e vai guardar esse link nos seus favoritos seu com você já guardadinho não compartilha esse link com ninguém tá porque ele vai direto pra tela administrativa é difícil da pessoa adivinhar é difícil de hackear adivinhar mas tá aí bom o que acontece aqui nessa tela aqui em API Info tem algumas informações sobre o ID da wallet a chave de acesso administrativa pra acessar por API e a chave pros sistemas poderem criar invoices aqui poderem criar invoices diretamente dentro dessa wallet interagindo com a API da lnbits no site dos caras tá então olha só que legal você vai precisar dessa informação invoice read key então olha só o que você vai fazer você vai entrar no seu DNS vai criar vai primeiro fazer o redirecionamento do domínio vai criar tipo eu criei o satis.edios.com vou até mostrar aqui então eu peguei e criei lá no cname criei um cname chamei de satis que é o satis.edios.com apontando pro bridge address.fiatjaf.com igual o cara falou aqui né então botei aqui satis não fiz o edios direto mas coloquei o satis na frente pra bridge .fiatjaf.com beleza ó lá tá aqui o direcionamento feio legal aí ele dá mais três linhas pra você pra você criar né as próximas aqui kind host e key no underline kind tem que ser do tipo txt underline kind você coloca lnbits no host aqui que foi a pegada tá no host eu coloquei o site dos caras coloquei https 2.com legend .lnbits .com e no invoice key eu coloquei a chave do edios e tá aqui o invoice key tá a gente pode ver aqui e não tem problema essa não tem problema vazar o que eu não vou vazar na original do edios na que eu uso não vou vazar não vou abrir a tela porque senão vai vazar o admin key e a WalletKey, aí qualquer um com essa chave pode ir lá e drenar os meus satoshizinhos. Eu não quero que isso aconteça, né? Não quero que isso aconteça. Mas, vamos olhar aqui no DNS, então. Olha só, o host.sats, porque eu criei sats, né? Aqui tá mostrando, ó, kind.domain.com Então, aqui no DNS, ele fica host underline host.sats.dios.com Aponta pro site dos caras. Lá pro site dos caras, tá? O que? Bom, o que é a chave do invoice. E o kind é a LNBits. Cara, eu fiz isso. Só isso. Só isso. Ele já passou a receber satoshizinhos diretamente na minha Wallet. Então, qualquer um aí que quiser fazer uma experiência, só manda. Manda um satoshizinho satoshizinho aí pro manda arroba satis para o edios. Cara, e aí você pode ter o seu próprio domínio? Ah, uma coisa legal. Essa parte da frente do arroba pode ser qualquer coisa, tá? Você pode mandar pra abacaxi arroba satis ponta de os ponto com. Pode mandar pra bonitão arroba satis ponta de os ponto com. Pode mandar pra lindo e maravilhoso arroba satis ponta de os ponto com. Pode mandar pra meu streamer predileto arroba satis ponta de os ponto com. O que você quiser. O que tá na frente do arroba pouco. Pode mandar pra jacaredi arroba satis ponto edios. Pode mandar pra galopira arroba satis ponto edios ponto com. Tá? Pode mandar. Porque pouco importa o que tá na frente. Pode ser qualquer nome. O que bater no domínio satis ponto edios ponto com. Ele já manda pra direto em satoshiz pra wallet. Tá? Tô mandando agora pra galopira. O legal é que ele é totalmente anônimo. Olha, isso eu vou até conseguir compartilhar aqui, ó. Sem vazar nada. Ó. Esse aqui é o edios que eu criei. Então qualquer coisa que mandar vai cair aqui nessa edios. Eu tenho 120 satis lá, né? Tem o do morning crypto que é onde eu gero o o o QR code, né? Que vocês vão que é o sorteio. E aqui tem o satis arroba edios ponto com. wb400 arroba satis ponto edios ponto com. E o legal é que tipo aqui, você pode até mandar uma mensagem junto, tá? Pode mandar uma mensagem junto. Ah, não vem, não vem nada descrevendo quem mandou. Então não dá pra saber de quem veio, o que veio, não tem essa informação aqui na, na LN Beats. Eles não guardam essa informação. Então você pode mandar uma mensagem pra mim. Uma mensagem vem. Se você mandar um memo junto, vai aparecer a mensagem aqui. Mas não, não, não sei de quem, qual wallet não sei o que foi, só sei que vai chegar. Deixa eu atualizar. Será que alguém tá lastrando mandou mesmo? É, não chegou ainda, né? Se mandou mesmo, não chegou ainda. É uma espécie de pix via lightning, né? Então cara, isso aqui é muito legal. Então se vocês quiserem, tiverem os próprios domínios e quiserem criar pra vocês aí, né? Criadores de conteúdo, é, quiser pedir pro brother mandar um satoshi pra você pedir. Fala cara, manda aqui, ó, bota no seu perfil e aí você já pode ter um endereço na lightning network pra receber, é, satoshis sem precisar, é, se você não quer ter o zibd.gg, você não quer ter zbd.gg que você não gosta, sei lá, não quer ter outra aí que você não gosta. Tem a sua, né? Tudo que você precisa ter é um domínio. Você vai inserir quatro linhas aqui no seu, no txt e uma cname. Feito isso, feito isso, imediatamente você pode passar a receber seus satoshisinhos. O Robert mandou? Vamos ver aqui, ó. O Robert aí mandou. Ó, já chegou mil, ó, mandou, veio bem. Tchau, 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 tchau Amém.